Vou do outro, se divertir nessa mesa Vai até o outro dia, ai, ai Quem não se voa perto, assim tenta dançar Quem não se voa certo, passo pra andar Ai, 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 ai Duas duas brigadas que passou, ó, 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 ó Ai, 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 ai Duas brigadas que passou, ó, 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 ó E eu, ó, 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 ó Música Música